Quem cala, consente. Se fosse homem mesmo, você responderia. Olha lá, fica dando aquele sorrisinho cínico dele lá, o advogado. Sorrisinho cínico. Calou. Orientou a calar. Mas são pessoas frouxas, que têm medo de enfrentar a verdade. Frouxo. Todo esse valor de 685 milhões são oriundas de multas, é isso? Eu não sei exatamente dizer... E o que essa taxa significa? A sua resposta, Pedro, foi muito genérica. Nós não estamos falando de 60 reais, de 600 reais. Nós estamos falando de 685 milhões de reais. Aí você vem pra cá e diz que não sabe a fonte por conta que é uma rúbrica. Mas você não sabe quanto você arrecada com tudo isso. Não, mas o que é o poder de polícia? O que é? Qual dentro daqueles ali? Eu não sei se dizer. Por exemplo. A empresa APL, que é responsável pela apreensão, por manter o pátio e por leiloar. Ela não transfere direto pra fazenda. Vai direto pro órgão que ela tem um contrato, é isso? Então, no caso, hoje é o Detro. Mas você recebe o dinheiro e não sabe de onde vem. O órgão que faz isso. Então, se a empresa não repassa o dinheiro, você também não sabe. Se ela não passa o percentual que não passa, ela não repassa o dinheiro. Você também não tem conhecimento. Quando eu estava falando do deputado Pobel, eu estava querendo fazer uma análise aqui. Para o senhor ter uma ideia. Por exemplo, o senhor tem uma casa de festas. E aí, quando entra no balanço, diz assim, bebida, comida, entrada. Você não sabe se ali na bebida estava o gin, a cerveja. É bebida. Então, para a gente, aparece... Aí é desorganização. Não, 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 não. É pauta de administração. Sim, senhor. Tem que estar especificado. Não, não, não. Eu tenho que trabalhar com o que eu vendo mais. Não, não. O que eu estou... Não é isso. Desculpa. Não quis... Não. Você está se enrolando, quer ver? Não, não. Eu só quis dizer o seguinte. É porque vem agregado. Vem muito genérico no ofício. A informação. O senhor pode bater também para essa comissão? O que foi repassado do Detro e do Detran no ano de 2022? E o que foi passado agora? Agora, por quê? Nós tivemos aqui um crescimento exorbitante de operações e de apreensões de veículos. Presidente, eu até passei para você aí os números. E agora? No lote 1, em 2022, nós tivemos um total de 13.525 carros, veículos, né, apreendidos. Só nesse semestre agora, nós já estamos chegando a 25 mil veículos. Por que que, através de relatos e denúncias, e a comissão tem recebido muitas através do nosso canal, ah, tudo bem, a mancha criminal aumenta na quinta e na sexta-feira? Essa foi uma das respostas que nós tivemos, presidente. Só que há um aumento excessivo de operações na quinta e na sexta-feira. Isso demonstra que a renda variável tem sido significativa. Pelos valores que você passou aqui e por esse aumento exorbitante de operações quinta e sexta-feira, cai por terra o que a senhora falou, que não cobra final de semana. Que nós temos diversas pessoas que pagam final de semana e pagaram final de semana. O pátio não abre para as pessoas retirarem o seu veículo nos finais de semana, mas abre para recolher veículos. Então, nós temos denúncias de pessoas que pagaram final de semana sim e não conseguiram retirar o seu veículo no final de semana. O DETO tem conhecimento disso? Excelência, eu vou ratificar o que eu falei. No primeiro final de semana não há cobrança. No primeiro. Se o veículo for apreendido em véspera de feriado, não há cobrança relativa ao feriado. Se o veículo for apreendido na sexta-feira, não há cobrança relativa ao primeiro final de semana, primeiro sábado e domingo. Se o veículo não for retirado na segunda-feira até as 14 horas e lá permanecer até a segunda da semana seguinte, vai ser cobrado a diária do próximo sábado e domingo. É o DETO que confecciona o LACRE com a descrição da APL? O LACRE é padronizado pelo DETO. Com as iniciais da APL? Tem o controle? Não, não sabemos. Quando houve a denúncia e que foi muito pertinente, a primeira providência do DETO, aliás, a denúncia foi no dia 7 de setembro, no dia 8, nós expedimos um ofício à APL pedindo para devolver todos os lacres que estivessem a cargo deles. Motorizados, quimperizados. Motoristas do caminhão da APL ou de seus terceirizados usam o LACRE de um órgão oficial do Estado, lacrando veículos de passeio. Essas pessoas têm fé pública para usar o LACRE do DETO? Essas pessoas não têm fé pública. Então, se eles estão usando, é com a ciência ou sem a ciência do DETO? Com a ciência do DETO, porque eles são prestadores de serviço. Presidente, então o DETO hoje terceirizando o poder de polícia, isso que a senhora está dizendo, então está rebocando os carros de forma irregular, porque não é transporte. Todos os carros que nós encontramos que rebocaram pela APL é carro de passeio. O DETO pode rebocar carro de passeio? Se tiver fazendo transporte irregular, pode. Se não tiver fazendo transporte irregular, pode rebocar? Não. Mas e por que, pergunta que eu faço já ao DETO, por que quando vai se falar das empresas de ônibus, manda apenas um reboque para atender dois deputados? A forma como o DETO lida com o transporte irregular, ela de fato tem que ser diferente. Porque imagina o senhor se nós pegarmos os ônibus que estão com algum problema, seja administrativo ou de própria fiscalização, e levar esses ônibus ao pátio. A população vai ficar desguarnecida. Então, a primeira medida que a gente tem é autuar esses ônibus numa medida mais grave. A gente manda esse ônibus para a garagem para regularizar a questão. Às vezes é um pneu, enfim, alguma questão técnica do veículo. E quando é administrativo, a gente aplica imediatamente o auto de infração e posteriormente a gente oficia essa empresa. Paulo Pertor, raciocínio, eu acabei de escutar agora uma confusão do DETO de privilégio para a empresa de ônibus, pô. Acabou de falar ali agora que notifica. O cidadão não tem esse momento de notificação, não. O cidadão está tendo o carro rebocado por conta dessa organização criminosa dos reboques, pô. Acabou de confessar que agora, que contra ônibus em péssimo estado de conservação, transporte em massa, colocando a vida da população em risco, e ele confessa aqui que tem privilégio, pô. Acabou de falar, presidente. Deputado. E aí, deixa eu concluir. E aí, presidente, já estamos começando mal. Privilegiando empresários de ônibus. E cortando na carne do trabalhador. Desse tratamento diferenciado para com as empresas de ônibus e com o cidadão, eu tenho aqui diversas imagens, áudios, da forma que o Detro trata o motorista do transporte alternativo, ou os motoristas que estão fazendo as suas lotadas. Eles estão sendo tratados como vagabundos. Estão tratando o trabalhador como vagabundos. Eu tenho imagens aqui do Detro enquadrando, dando tiro em cima de quem está fazendo o transporte alternativo. Vocês têm conhecimento dessas ações? A forma arbitrária que vocês tratam, a população, está culminando nisso. Vocês estão sendo odiados igual o STF, cara. Dentro do Detran, está igual o STF. Odiados nas ruas, cara. E a APL. Porque vocês são arbitrários, pô. Então, deputado. Olha só, eu tenho imagens aqui de um funcionário, um agente do Detro, dizendo que vai invadir a casa para pegar uma pessoa, pô. Infelizmente, nós... Você não teve posse disso? Não temos conhecimento disso. O Detro dando tiro em cima do trabalhador, com cegonha. Eu tenho tudo aqui, um caminho para o senhor. A autarquia. O senhor tem conhecimento disso? Não temos conhecimento. Vocês estão igual o Lula. Vocês não sabem nada que acontece no pátio. Não sabem nada que acontece na rua com o Detro. Deputado, a autarquia... Figura meramente decorativa lá no Detro, pô. Vocês não sabem de nada, pô. Vocês não têm conhecimento disso. Não chegou a vocês ao canal de denúncia? Chegou porque fizeram essa denúncia para vocês lá no canal de vocês de denúncia. Desculpa, deputado. Na ouvidoria... Chegou. Me permita discordar do senhor. E a opinião passa para o senhor? Não chegou. Tem áudio, não. Tem um vídeo dele falando com o bolete do Detro. No início da audiência. Para pegar um motorista. E como no início da audiência nós juramos aqui... Tem autorização para invadir a casa das pessoas? Óbvio que não, deputado. Então, eu entendo o seguinte... Desculpa, posso só terminar a exploração? Eu entendo o seguinte. Em todos os segmentos, todos os segmentos, nós temos os bons e os maus profissionais. É na política, é na polícia, é na medicina. Só que tem muitos agentes do Detro, eu não estou generalizando, e do Detran, que quando botam o colete ali, se sentem a autoridade máxima. Tratam a população, meu irmão, com muito descaso, com muita prepotência. Nós não temos hoje um trabalho educativo feito pelo Detro. Nós não temos um trabalho educativo feito pelo Detran. Nós temos só a repressão e a apreensão. Acabou. E, vou além, você não tem parâmetros nas apreensões. E nós encontramos isso. Se o agente não for com a cara do cidadão, ele vai prender o carro, vai inventar o motivo, vai prender o carro. É só olhar para... Ah, não fui com a tua cara, está preso, pneu da careca. É a voz dele, acabou. O cidadão não está tendo vez de se defender. E isso eu encontrei, sabe por quê? O que aconteceu aqui na Presidente Vargas, tanto eu, o deputado Alain e o deputado Rodrigo Amorim, não estávamos indo ver a fiscalização do Detran. Nós estávamos indo fiscalizar estacionamentos irregulares na capital. E tem muitos. Tem muitos. Só que quando nós paramos as nossas viaturas, Alain, em frente ao prédio do Detran para desembarcarmos, não sabiam o que era que estava dentro das viaturas. E vieram de forma grosseira, arbitrária, pedindo para tirar os carros dali. E quando nós saímos de colete, sabe o que nós ouvimos? Do que se trata? Quem são vocês? Diante de três parlamentares. Se fazem isso, tratam dessa forma, parlamentares, você se imagina o cidadão que não tem o poder chacelado e tutelado pelo povo. Porque nós estamos aqui colocados pelo povo. Eu não estou por indicação política, carguinho. Eu estou porque o povo me quis que eu fosse reconduzido ao segundo mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro. E aí a população não tem nem defesa. Não tem o direito de defesa, porque é a voz do agente autoritário apreendendo o veículo dela. E muitas das vezes nós temos relatos e imagens. E aí eu fico, pergunto à APL, pergunto a vocês. Você não tem coerência nem com mulheres, cara. Vocês não têm coerência, e eu falo para o Detran também, nem com cadeirantes. Tem vídeo de uma senhora sendo largada na estrada de Aperi 10 horas da noite, sem sinal de telefone, vocês apreenderam o veículo dela, e ela ficou largada lá, pô. Cadê o bom senso? Cadê o bom senso com o cadeirante que ficou na estrada? Covardia com as pessoas. É o que vocês fazem. Isso é normal, o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é normal. E eu vim para cá, só escutam respostas genéricas, genéricas, genéricas. Ninguém faz nada, pô. Então o que nós estamos constatando é o quê? É mentira. Descaso total. Eu fui no pátio, nos dois pátios, de Leopoldina e de Vargem Grande. 90% dos carros são trabalhadores, pô. É carro de cachorro-quente, é carro de douto, é carro de pipoca. Pelo amor de Deus, verdureiro, encontramos verduras estragadas dentro do carro, que não poderam tirar as verduras. Está no vídeo, pô. Isso é normal? Se coloquem no lugar deles, tem empatia, pô. Você não tem empatia com o cidadão. O cidadão está se fudendo 24 horas por dia. E o Estado com menos rapo do cidadão, cara. Não dá mais, não dá para aturar mais. Desculpa o meu linguajar. Eu estou falando, eu estou transmitindo aqui o sentimento do povo da rua. Para com vocês. Detran, APL e Detro. Nada mais. É o sentimento. Quando eu falo que vocês estão odiados igual o STF, vocês estão odiados igual o STF. Vocês e a maca, a milícia montaram pelo Eduardo Paes aqui. Que acabou com o trânsito no aeroporto, pô. Duas horas para chegar no aeroporto. Quatro horas da manhã. Pelo amor de Deus, pô. Tem um bom senso, pô. Vamos fazer uma política de educar, de orientar, não de querer arrecadar, arrecadar, arrecadar o que está acontecendo, pô. Só arrecadação, arrecadação, arrecadação. Essa APL presta um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro. Um desserviço. Mexendo no bolso do contribuinte. Tirando aquele trabalhador que muitas das vezes tem o seu carro como instrumento de trabalho e jogando no desemprego, pô. Quem vai sustentar aquela família? A APL? Detro? Detran? Não vai, pô. E bate aqui na nossa porta. De todos os parlamentaristas que saem porquê, nós estamos na ponta. Nós estamos eleitos pelo povo, pô. Para vocês é mole, arrecada, bota o dinheiro no bolso, vai para a Ángela, viaja, dane-se o povo. E o povo sem o carro, sem sua moto. Diversas montes com baú, deputado Rodrigo Amorim. Com baú. Você vê que é esse trabalhador. Não somos, nós não somos. Contrário às operações policiais, pelo contrário. Essa bancada aqui é a única que defende a polícia do Estado do Rio de Janeiro, pô. Em todos os sentidos. Somos contra a vagabundagem, contra as drogas. Mas como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amorim, não sei nem sarqueio, pô. Só pede documento, olha o pneu e carro. Prende. Pelo amor de Deus, pô. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que já teve parede já passou por isso, pô. E não dá para vir para cá com essas caras cínicas. Tentou enganar a gente, pô. Não aguento mais isso. Voltando a falar do pátio, dos lacres. Além dos lacres, além dos carros não estarem lacrados na sua totalidade, e isso eu falo com prova viva, porque nós estivemos in loco fiscalizando os pátios, vocês retém a chave dos veículos. Ficam lá dentro manuseando todos os veículos, entrando no bem do cidadão, pô. Encontramos veículos desmanchados, sem bateria, sem farol. O Detro tem conhecimento disso? A pergunta que eu fiz à senhora, a senhora não respondeu. Por gentileza. É cabível de fiscalização do Detro. Nós encontramos quase que na sua totalidade os carros não lacrados no 100%. O Detro constatou isso em alguma fiscalização? Não é incomum abrir e fechar. Que os veículos, no momento da apreensão, são fotografados. São cinco fotos que são parte integrante das guias de recolhimento veicular. O Detro tem posse de todas? De todas. Tem acesso a todas as guias de recolhimento veicular. Então, por favor, Rodrigo, peça ao Detro que encaminhe todas as guias de 2022 e 2023 aqui para essa CPI, por favor. São quantos pátios que a PL opera? Quatro pátios. A senhora tinha conhecimento que o pátio de Vargem Grande estava em desconformidade com o bombeiro? Nós tínhamos conhecimento que estava em conformidade. Então quer dizer que a PL usou da má fé quando foi regularizar junto ao bombeiro? Eu não estou dizendo isso. Porque eu me tinha informações e isso foi falado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nas rotinas de fiscalização nós pedimos toda a documentação. Seja trabalhista, seja do local, de funcionamento do local. O bombeiro estava... Pera aí, pera aí, pente, botar. O bombeiro estava com um projeto e encontrou todas as irregularidades. edificações que não constam num projeto apresentado pela PL para regularização. O DETRO, a senhora falou que o DETRO fiscaliza. O DETRO nunca constatou isso ou tapa o sol com a peneira? O DETRO não consegue aferir, até porque não tem competência para isso, dizer se aquele certificado que foi emitido por uma autoridade pública, ele está correto ou não. Me permite, deputado Paulo Bell, a senhora sabe então que há 10 dias esse certificado de autorização, ele foi caçado pelo Corpo de Bombeiros. Sim, inclusive eu tenho cópia, eu pedi cópia imediatamente. Por que o DETRO não tomou providências para que não receba mais nenhum veículo aquele pacto? O oficial do bombeiro foi muito claro no dia que não poderia mais funcionar para recebimento de veículos, tanto que no finalzinho da notificação ele coloca aqui, considerando a nulidade do certificado de aprovação. Presidente, é notório a celeridade nos leilhões para a PL e quem estiver à frente desse contrato lucrar, é notório isso. Eu queria fazer uma pergunta à presidente, o DETRO tem contrato com a empresa FOCUS? Não. Você tem conhecimento que a FOCUS presta serviço para a PL? Não tenho conhecimento. Você tem conhecimento que o funcionário da PL foi, o funcionário, usando a roupa da PL, mas é contratado por MEI pela FOCUS? Você tem conhecimento disso? Esse MEI no funcionário, que a senhora está delegando o poder de polícia para lacrar o carro dos outros. Contratado pela empresa FOCUS, prestando serviço com a roupa da PL, contratado por MEI pela PL. Nós encontramos isso, tem foto, tem registro. A senhora tem conhecimento disso? Não, eu desconheço, a senhora. É hipótese, inclusive, de acionar o Ministério Público do Departamento. O representante da FOCUS. O contrato fala em quantos reboques da PL? Não entendi a pergunta. O contrato do Detro com a PL, reza em quantos reboques? Quantos caminhões de reboques? Não especifica. Especifica assim, então, você, como diretor que teve na audiência passada, mentindo. Não, eu não estou mentindo. Ele falou em 15 reboques. Só um minutinho, por gente, deixa eu conferir a orientação. Quando a senhora estipula o valor de não sei quantos milhões do contrato, é com base em quê? Já que não tem nenhum pagamento do Detro para a PL. Nós temos gravação em Itanhata que o diretor técnico relatou que o contrato... Aqui nessa casa. Nessa casa, são para 15 reboques. Foi quando ele soltou da renda variável. A renda variável deles é arrecadar, 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 tirando, roubando a população, pô. É isso que está acontecendo. Porque a empresa FOCUS, você sabia que a empresa FOCUS fornece reboques porque a PL não tem a quantitativa de reboque para usurpar a população? O contrato com a empresa prestadora de serviços de remoção não estabelece, quantitativo de reboques. Então, o diretor que estava aqui na semana retrasada mentiu para a gente. Continuando aqui em relação ao FOCUS, a senhora conhece o senhor Arthur Viana? Não, não conheço. Ele está presente, não está? É o representante da FOCUS. Ele é para os funcionários dele que a senhora está delegando o poder de polícia. Porque ele presta serviço para a PL. A senhora sabia disso? Poder de fiscalizar? Não. Poder de lacrar é poder de polícia. Poder de reter a chave é poder de polícia. Quem decide pela apreensão, aplicação da medida administrativa, é o agente que estiver na operação. Vou falar novamente, nós encontramos operações sem o agente do DETRO. As senhores estão omitindo informações, é diferente. Estão omitindo informações. Estão omitindo informações. Permite uma parte, deputado Paul Bel. Muito grave o que o DETRO acabou de dizer agora, tá, deputado? Muito grave. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta à vice-presidente. Existe um convênio, existe convênio DETRO, Prefeitura do Rio? Não. Não? Não. Presidente, e aí nós encontramos em nossas fiscalizações justamente isso. Um guarda municipal parando os carros na rua, alto ano, e a empresa APL, em nome do DETRO, lacrando, onde nós encontramos funcionários da FOCO, contratados por MEI pela APL, usando a roupa da APL, lacrando e prendendo os carros dos cidadãos. Foi o que nós encontramos. Isso foi encontrado, está registrado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao advogado da APL. Não, não é o advogado, não. Faz a FOCO para eles ficarem em silêncio, deputado. Quem é o senhor Assir Joaquim da Costa? Ninguém vai responder. O que chegou de informação aí para a gente é que existe uma relação dessa pessoa com a APL e ela já foi presa por ser depositária infiel. Então, já vem lá de trás isso. E eles não vão falar nada. Eu tenho centenas de perguntas para fazer para a APL. Vamos embora, faz todas, vamos registrar a negativa deles, até porque isso, no momento de indiciamento, vai ser utilizado. Salientando que nós três estivemos no pátio de Vargem Grande e nós encontramos funcionários trabalhando como vigia, que não tem vínculo empregatiço nenhum. Parece uma milícia ali. Vigia que não sabia dizer qual empresa era contratada. Ficaram apavorados. Ficaram apavorados, nem documentação eles têm. É isso que o DETRO contrata. E aí, se calam e botam a culpa toda no DETRO. Mas sabe quem vocês estão arruinando? O nome do governador. O DETRO hoje está arruinando o nome do governador. A empresa PL acabando com o governador. A popularidade do governador está lá embaixo por conta de vocês, por conta dessas arbitrariedades que vocês vêm fazendo. E aí vem para cá e se cala. Quem cala, consente. Se fosse homem mesmo, você responderia. Olha lá, fica dando aqui um sorrisinho cínico dele lá, o advogado. Sorrisinho cínico. Calou. Orientou a calar. Mas são pessoas frouxas. Que têm medo de enfrentar a verdade. Frouxo. Frouxo. Vamos lá. O V. Exª vai endereçar a pergunta para quem, deputado? Para a PL. Para a representante da PL. Passar o microfone para ela, por favor. Quantos pátios a PL tem? Olha, eu vou exercer meu direito de permanecer em silêncio. Quantos carros em média entram e saem por mês dos pátios? Vou permanecer em silêncio. Qual dia da semana tem o maior número de carros entrando nos pátios? Vou permanecer em silêncio. Quantos carros são leiloados em média por mês? Vou permanecer em silêncio. Qual o valor arrecadado em média por mês com os leilhões e quanto é repassado ao Estado e aos proprietários dos veículos? Vou permanecer em silêncio. Qual o valor arrecadado em média por mês com a diária e taxa de reboques? Vou permanecer em silêncio. Quantas empresas terceirizadas e quais trabalham para a PL? Vou permanecer em silêncio. Quem autorizou a PL a usar os laques do DETRO para lacar os veículos rebocados nas operações? Vou permanecer em silêncio. A PL utiliza apenas rebocos próprios nas operações ou subcontrata rebocos de terceiros? Vou permanecer em silêncio. Quantos são os rebocos sublocados e quem são os proprietários? Vou permanecer em silêncio. Sob qual regime de contratação estão os funcionários da PL? Vou permanecer em silêncio. Após a cassação da licença do bombeiro, o pátio de Vargem Grande, a PL continua operando naquele pátio? Vou permanecer em silêncio. A PL recebe ou repassa algum valor a alguém que não está previsto em contrato? A PL paga propina a alguém? Vou permanecer em silêncio. Quem é o maior comprador de carros de leilhão da PL? Vou permanecer em silêncio. Triste o que está acontecendo aqui hoje. A população que a todo momento é atormentada por essa empresa, manda para cá representantes que se calam com medo da verdade. Porque o intuito da CPI nada mais é do que esclarecer o que essa facção criminosa vem fazendo no Rio de Janeiro. Está claro, está claro quando o Detro se posiciona, se sentindo envergonhado pela empresa que contratou. A CPI fica sem resposta, a população sem resposta. Nós tivemos com o governador e o governador afirmou que não sabia que nada disso estava acontecendo. E deu autonomia. Mesmo sem precisarmos de autonomia do governador, ele agradeceu as nossas fiscalizações. Porque ele está sendo apunhalado pelas costas. E aí, presidente, nós temos afazeres, temos outras comissões, temos sessões plenárias, temos fiscalizações. E vem para cá, sou obrigado a ser o rizinho de cinismo do advogado da empresa. Não vão responder nada. Eles vão tentar, de alguma forma, sumir da CPI. Não queria esclarecer os fatos, deputado Alain. Só que não existe só a desconfiança de um cartel de uma organização criminosa atuando nesse segmento no Rio de Janeiro. Nós temos a materialidade, porra. E te digo mais, recebemos ameaças. Nós três recebemos ameaças de morte. Por estar botando o dedo nessa ferida. E aí eu pergunto a vocês. Vocês têm relação com milícia, Pele? Responder também, não? Quero perguntar a ela. A senhora tem relação com alguma milícia? A senhora tem relação com milícia? Com certeza não. O senhor falou que não tem responsabilidade sobre esse contrato. Um contrato sem escrúpulo algum. É inaceitável o Estado continuar mantendo esse contrato. Faço cor ao deputado Alain, que suspenda esse contrato, enquanto perdurasse a CPI. As conclusões da CPI. É o mínimo que o Detro tem que fazer. Até porque a finalidade do Detro é fiscalizar transporte alternativo, transporte massa. Essa é a finalidade do Detro. Não ficar na rua rebocando carro da população de bem. Carro que, sem critério algum, é rebocado. Em nome da CPI. Vamos levar o que aconteceu aqui hoje ao governador. Porque, como eu disse, vocês estão manchando o governo do Estado. A presa ou o Detro apele. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Vocês estão manchando o governo do Estado, manchando o nome do governador. Eu tenho certeza que o governador está assistindo o que está acontecendo aqui. Porque ele está muito incomodado com isso, Rodrigo Amorim. E aí, acho que o mínimo de resposta que a vice-presidente do Detro junto ao presidente é a suspensão enquanto não se conclui o trabalho dessa CPI. Porque você já viu que vai ser demorada. Porque a resposta nós não vamos ter dessa empresa, que jogou tudo na conta do Detro. Vocês estão aqui respondendo. Estão sendo interpelados. Nós tivemos aqui argumentos, às vezes, calorosos, porque não dá para ficar com resposta genérica. E quem tem que responder não responde. São 180 dias da CPI, prorrogável mais 180. Quanto mais demorar a responder, quanto mais enganar a gente, mas nós vamos postergar a CPI. A PL para a Fox. Vocês utilizam cegonha nessas operações? Não, não temos cegonha. São sete rebocs ao total que vocês... Que a gente já cedeu à PL até hoje um total de sete rebocs. Só que varia. As operações são variadas. Você tem conhecimento do uso de cegonhas durante as operações? Mas há muita inconsistência quando se fala, como o presidente, o diretor do Detro, na semana retrasada, falou em 15 rebocs. Que é o contrato. Aí você vê que a Fox terceiriza mais sete rebocs. Só que a gente viu numa operação, eu tenho um vídeo aqui, em uma operação tem 20 rebocs. Em uma operação tem 10 rebocs no cegonha. E localidade... Como que essa contratação, como que é pago isso? É pago por nota fiscal. Sim. Os fechamentos são 15 anais. Por favor, solicitar o senhor emite a nota fiscal para a APL. Isso. Para a própria APL. Para a própria APL. E os pagamentos são feitos na conta da FOC. O senhor está prestando serviço há quanto tempo para a APL? Oito meses. Então, por favor, presidente, solicitar também a essa comissão todas as notas fiscais que foram pagas pela APL a FOC. Por favor. Já estão aí. Obrigado. Excelente. Inclusive, já estão aí. E qual o valor, em média? Mensal, é. Está calculado em 85 mil reais. Em oito meses de operação, de janeiro a agosto, nós tivemos 680 mil reais faturados. Então, presidente, o que a gente constata nas ruas, esse número excessivo de reboque, nós sabemos que o único intuito é a arrecadação. Porque você não vai ter uma operação educativa com 20 reboques, cegonha. Isso não é educativo, não é para orientar. É justamente para arrecadar. A vice-presidente do DETO tem conhecimento, tem outras empresas que prestam serviço para a APL? Há outras empresas que prestam serviços à APL. Eu não consigo dizer quais são essas empresas. Eneida, a senhora vai te convir que quando o deputado Rodrigo Amorim estava batendo na tecla de que se estava delegando o poder de polícia para motorista do caminhão, nada contra a categoria, tá? Para motorista do caminhão, se delega o poder de polícia, para ele lacrar e andar com o lago do DETO. A senhora não tem conhecimento de quem prestes serviço para a senhora? O contrato e o termo de referência prevêem a possibilidade de a APL terceirizar esses serviços. A senhora pode me apontar que cláusula contra a senhora? Eu queria fazer uma solicitação antes de você responder. Eu queria também fazer o levantamento de todos os funcionários da FOCUS, encaminhar essa comissão, os funcionários que são contratados da FOCUS, da APL, e a ficha criminal de todos eles. O senhor tem quantos funcionários na FOCUS? Aproximadamente. Aproximadamente. Sem contar com os meios, obviamente. Funcionários de carteira assinada. 18, 20... Quantos são carteira assinada? Então, os nossos motoristas... Os nossos motoristas, alguns, são contratados por MEI. Então, alguns ou todos? Não, alguns ou todos? São todos? São todos, são contratados por MEI. Ou seja, a empresa... Todos os reboxes que a FOCUS utiliza é de propriedade da FOCUS ou quando contrata o MEI? Os caminhões próprios que nós utilizamos são nossos. Nós trabalhamos somente com os nossos... E aí, dona Eneida, representando o DETO, você acabou de ouvir uma declaração de um funcionário da FOCUS, contratado por MEI, que anda com o bolo de lacre do DETO, representando o DETO, com o poder de polícia para lacar o carro dos outros. Está aqui, ó. A senhora não enxerga, a senhora não quiser. Ele acabou de falar aqui, que é contratado por MEI todos os motoristas dele. E aí, esse funcionário contratado por MEI, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alain, Delaroli, todos que acompanham a mesa, é o que estão nas ruas, com o lacre, com o poder de polícia, prendendo e prendendo o veículo das pessoas, pô. É mais do que justo e necessário uma atitude para ontem do DETO. Veja, não existe um funcionário, como nós não encontramos em nenhuma operação, um funcionário de carreira do DETO trabalhando, só utilizando os motoristas contratados por MEI. E aí, eu tenho até essa gravação, por isso que eu fiz questão de perguntar. Ele era funcionário da FOCUS, trabalhando com a roupa da PL, contratado por MEI. Eu tenho isso aí tudo gravado. E com o bolo de lacre que está em posse do governador, o lacre. Aí, eu queria perguntar ao que está mais antigo no DETO, vocês concordam com esse tipo de ilicitude? Mais uma vez aqui... Mas eu não estou falando do contrato, eu estou falando da atitude, pô. A atitude, o que está acontecendo? Isso aqui que está acontecendo? A atitude fala... O DETO ainda vai continuar insistindo nesse contrato? A atitude fala por si só, né? Sem escrúpulo algum, que só lesa o cidadão. A gente precisa do funcionamento do DETO, pô. Se é favorável ou não, é isso que está acontecendo. Excelência, nós... Se não, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, presidente? A APL vai fazer a operação por conta própria, sem agente nenhum do DETO, sem agente nenhum do DETRAN, só para arrecadar, pô. Porque ela arrecada quando ela reboca, ela arrecada com a diária, e ela arrecada vendendo o patrimônio da população, pô. Que é o leilão. Ela lucra. Eu quero que o DETO me responda. Qual o intuito disso? 20 rebocos de uma operação. Arrecadar. Arrecadar. A empresa reboca o Estado todo. Atormenta a população. Pega carro em Maricá, leva para a Bargem Grande. Pega carro em São Gonçalo, leva para a Leopoldina. Uma distância imensa. E aí eu fui interpelado que aqui tem coerência. Não existe coerência nem para a distribuição desses carros nos pátios, pô. Imagina o cara sair de Maricá, com o carro rebocado, e ir para a Bargem Grande, velarole. O cara sai de São Gonçalo, Bargem Grande. Isso tem coerência? É coerente? É só tempatia. É só se colocar no lugar daquele cidadão? Tem casos, Ratinho, que as pessoas nem sabem para onde o seu veículo está indo. Foram apreendidos na quinta, na sexta, no sábado, elas só foram descobrir quando entraram num sistema e descobriram onde o seu carro estava. E aí eu queria perguntar ao DETS, se você é de praxe. Ao DETRAN, se você é de praxe. Então, no momento da apreensão, é emitida a guia de recolhimento do veículo. Na guia é indicado o pátio para onde esse veículo está indo. Isso não confere com a realidade. Ele afirma. Esse é o procedimento estabelecido. A orientação tem sido de sabe qual? Acesse o site e veja para onde o seu carro vai ser. A senhora já participou de alguma Blitz? Não. Quem define para onde vai é a PL. A PL que define para qual dos quatro pátios ela vai. Isso não existe. Uma boa, assim... O veículo foi apreendido em Maricá. Ele pode ir lá para a Vargem Grande, por exemplo? Não, mas não é essa a pergunta, deputada. A pergunta que eu quero saber. A PL não tem um único reboque. Nós não temos reboque. A gente só tem os pátios de... A PL não tem reboque? Não, não temos nenhum. E essa quantidade de reboque vai se agravando cada vez mais? A situação do Detro está complicada, porque o diretor esteve aqui e disse que tem 15 reboques, o contrato do Detro com a PL. Presidente, está um show de horror, show de mentira, presidente. A audiência passada e a audiência agora. Show de mentira. O contrato é para apreender o veículo, o contrato é para administrar o bem dentro do pátio e para leilar. Aí a dona da empresa diz que a PL não tem reboque. E o diretor do Detro veio aqui e ficou chateado, porque ele disse que só tinha 15 reboques. Eu não estou entendendo, diretora. Agora a vice-presidente pode expressar sobre essa declaração. É notório que hoje a APL utiliza dos órgãos estaduais para se enriquecer. Porque quem está na ponta prendendo os veículos é o Detran, o Detro rebocando, o Detro levando a culpabilidade dos reboques. Só que agora eu queria fazer uma pergunta à vice-presidente do Detro, o seguinte, o fiscal do contrato nunca lhe informou que a empresa PL não tem nenhum reboque? Eu fui surpreendida com essa informação nesse momento, porque o dado que nós temos é que a APL possui 14 reboques. Pode até ser que isso aconteça. Eu fui surpreendida com esse dado. Não temos reboque com ele. E aí nós temos, na primeira audiência, o diretor do Detro, ele declarou que o contrato tinha 15 reboques. Só que o que a gente encontra nas ruas, o que nós encontramos nas ruas, são muito mais do que esses 15 reboques, inclusive cegonhas. Mais do que enxergar, é notório que a APL, pela forma que a senhora disse que é a proprietária, para mim ela está sendo uma laranja, para começar. Ela não sabe de nada, não sabe nem a quantidade de reboques que ela tem, não sabe quem é o diretor operacional. Para mim está aqui uma laranja. E isso tem que ser constar em ata nos anais dessa casa e caminhar até para Draco. Porque como é que você é detentora de uma empresa e você não sabe as suas atividades, não sabe a quantidade de reboques que você tem? Aí o foco me diz que tem sete reboques. Deputado Pobrema, permitiu? A senhora falou também que não tinha conhecimento de outras empresas que prestavam serviço para a APL. Está tudo... Perdão, eu sei que outras empresas prestam serviço à APL. Eu só não consigo estimar, eu só não consigo estimar nesse momento quem são essas empresas. Mas aí, a de convir, é muito grave. A senhora, como vice-presidente do DETRO, delega poderes, as terceirizadas, não sabe quem são as terceirizadas? Eu não sei quem são as empresas que prestam serviço para... É muito grave essa afirmação. Isso é grave demais, isso é gravíssimo. Sabe por quê? Essas empresas, essas empresas, usam a marca DETRO, usam a marca DETRAN para prender veículos das pessoas, para arrecadar, e vocês não sabem de nada. Inclusive, eu hoje comentei aqui que vou averiguar essa informação internamente no DETRO. Confesso que eu não tenho a relação dessas empresas. Mais um motivo, e agora gravíssimo, pela declaração da proprietária, que não resiste reboque, é uma empresa fantasma... E permite uma parte, deputado Pobel. ...para suspender esse contrato... Deputado Pobel. ...quando o CZP e perdurar. Deputado Pobel. E a senhora descobriu que a senhora ficou assustada com a informação. Todo o ocorrido aqui, nessa sessão, será relatado ao presidente do DETRO, que inclusive está assistindo a sessão, e, obviamente, providências serão tomadas. Creio eu, quero acreditar que o presidente do DETRO não saiba dessas informações que aqui estão sendo esclarecidas. Porque é algo gravíssimo. É algo gravíssimo. Porque o governador falou que no passado recente da vida dele, antes dele ser governador, ele falou que ele passou por uma situação que a esposa dele estava com uma criança recém-nascida, que é a filha dele, ficaram a pé na rua, com a criança no colo, tiveram que pegar ônibus. E aí nós temos relatos, pessoas tirando compras de dedo carro, pessoas tirando equipamento de trabalho, fotos, vídeos, mulheres ficando sozinhas nas ruas, cadeirantes. Alô trouxe uma situação aqui e remeteu a outra, na ilha do governador. Um senhor, quando nós chegamos, tinha uma senhora, uma mulher, em prantos, chorando, chorando muito. O pai dela foi parado novamente numa operação dessa. E a gente acaba absorvendo. Porque pode ser com a gente, pode ser com o parente nosso. Um senhor, soltado o seu veículo há 18 dias, pagou 15 mil reais entre multa e PVA diária. Só que ele ainda não tinha conseguido pegar o 2023. E você acredita, se não fosse a intervenção dessa comissão, desses parlamentares aqui, o carro dele ia ser preso de novo, com 19 dias de carro solto. Não tem que haver um bom senso. Não tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Pelo amor de Deus, gente. O cara desembolsou, o cara pegou empréstimo para soltar, para liberar o carro dele. E já estava sendo preso de novo. Numa operação irregular, com o reboque do Detro, no caso da APL, pessoas chorando. Pelo amor de Deus. Então, dizer que o governador não está concordando com nada disso que está acontecendo, pelo contrário, está muito preocupado, porque não tem um estudo técnico das operações que está sendo falando. E isso traz transtorno para a população. As pessoas querem chegar em casa, querem estar com sua família, e ficam horas no engarrafamento. Porque, vamos ser sinceros, você acha mesmo que o vagabundo, quando desconfiar que tem uma operação, porque o trânsito engarrafa, ele vê os trombos piscando, ele vai ficar, ele vai permanecer naquela via? Não vai, pô. O vagabundo vai deviar o percurso e vai fugir. E aí, quem paga essa conta, quem está sustentando essa organização criminosa da mapa dos reboques no Rio de Janeiro, é a população de bem, pô. Porque ela paga o reboque. E outra coisa, eu vi 5, 6 veículos em Segonha, 20 e poucas motos em reboque, e todo mundo pagando a mesma taxa por uma única viagem. Isso é covardia. É uma única viagem de 20 veículos, de 5 veículos no reboque, e todo mundo, presidente, paga a mesma taxa. Não está tendo 5, 6 viagens, não, uma viagem só. E todo mundo paga a taxa de reboque. Como nós temos relato do pagamento nos finais de semana. Então, tudo isso, nós levamos ao conhecimento do governador. E o governador se mostrou muito sensível e surpreso, Alain, com tudo isso que vem acontecendo. Nós tivemos também com o presidente do Detran, que por sinal, uma pessoa com caráter ilibado demais. Entramos em comum acordo e ele foi muito claro. Ele não quer atrasar a vida de ninguém. Pelo contrário, sabe o que ele falou pra mim e pro deputado Alain? Pô, Bel, se tiver um carro, pode estar com documento atrasado, mas o carro está em ótimas condições, me liga de vídeo que eu vou não descer na hora. Eu boto minha matrícula lá. Até o presidente do Detran está tendo um bom senso. Eu falo pros funcionários do Detran estatutários, vocês têm matrícula e fizeram concurso a APL, não. A APL está usando vocês pra roubar. A APL está usando vocês pra arrecadar, pra enriquecer. E vocês estão botando a matrícula de vocês numa empresa irregular, que opera irregulamente, que não tem nem revoque. Acabou de falar aqui. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. A empresa está enriquecendo as custas do Detran e do Detro. Enriquecendo de forma ilícita, atormentando a vida da população de bem, deputado Rodrigo. Fica aqui. Nós não somos contra o Detran, contra os funcionários contrário. Nós defendemos todas as classes, cara. A nossa bancada é a bancada que defende todos os trabalhadores aqui dentro, com coerência. Dando a César o que é de César. E cada carro de cidadão, que muitas das vezes, sem um bom senso, é preso. Sabe quem arrecada, senhores funcionários do Detran? A empresa APL. Porque quanto mais tempo aquele carro ficar lá dentro, ela vai arrecadar com diária. Se chegar a 60 dias, está leiloando. Está tirando o bem do trabalhador. E o que nós constatamos nos dois depósitos, eu vou em todos. Só carro de trabalhador, gente. É carro do cachorro quente, é carro do todo, é carro da feira, é moto com baú, olha lá. E sabe o que isso ocasiona? Desemprego. Ocasiona pessoas passando fome. Porque o trabalhador perde o seu instrumento de trabalho, presidente. E como que ele vai sustentar a sua família? E pior, que gera custo ali dentro. Porque cada dia que passa, é diário em cima de diária. sem contar a quantidade, eu falo para o Detro, de carros que estão sendo depenados lá dentro. Eu acredito que ninguém vai andar com carro sem os dois faróis, irmão. Sem bateria nem andar não anda. E tem carro lá sim, vocês estão alimentando o Detro, porque o Detro tem esse contrato com a empresa PL. Vocês estão alimentando comércio ilegal, sim, tem desmanche lá dentro. Vocês estão alimentando comércio ilegal de peças de carro, porque um carro não chega lá sem bateria, o carro não chega lá sem... Não chega. Não chega. Não chega sem motor. Não estou falando carro da DRFA, não. Estou falando carro das operações que são presos por trânsito, coronel. Não chega lá. E isso alimenta o comércio ilegal de peças de veículo, de carro. Alimentos ferrovelhos. Então, mais uma vez, presidente, a senhora se disse assustada com o que a senhora ouviu aqui dentro. E eu gostaria de, acompanhando a sua fala, dizer que nós recebemos agora a mensagem do presidente do Detro, Leonardo Matias, e pediu para informar que ele está suspendendo a execução de todos os convênios e acordos de cooperação técnica existentes hoje. A PL só vai continuar operando até a segunda ordem nas fiscalizações do Detro. Até que essa questão fique toda pacificada, nós vamos oficiar a empresa, porque ficamos tão surpreendidos quanto os deputados, vamos oficiar as empresas e não haverá remoção via a PL ou via contrato Detro em nenhum convênio ou acordo de cooperação técnica existente. apenas, porque aí é a questão contratual, apenas nas fiscalizações do Detro. O Detro não merece elogio para isso não, não fez mais que a obrigação dele. Na verdade, quando três deputados têm que ir à rua em todas as blitz para ver o que está acontecendo e que o Detro não teve a competência de ver em cinco anos de contrato, ninguém sabe nada e a gente, em poucos dias, conseguimos revelar toda essa máfia que está colocada no Rio de Janeiro. Eu vou solicitar o salário do presidente e vou dividir com os deputados. E de todos os diretores. Um adendo ao Alain, que é o responsável pelas operações, de que eu sei que você tem essa expertise, você é policial militar, você está na ponta, mas temos que ter bom senso. E o presidente do Detran assumiu esse compromisso com a gente. Haja com bom senso. As operações que estão acontecendo depois das nossas fiscalizações, nós fomos agora em uma. Fomos educadamente recebidos pelos agentes, até uma menina, a Ellen, destaca o que ela recebeu a gente bem, diferente do que estava acontecendo no início, porque estavam criando-se um atrito, sem necessidade, porque nós defendemos o Detran. Destacar que a operação, quando tem o intuito de só de multar, notificar, dar o prazo para ele se regularizar, vai ter muito mais sucesso e vocês vão ganhar a credibilidade que tem a Lei Seca. Mas quando o cidadão vê uma operação com 20 reboques, meu irmão, a pessoa passa mal, cara. A Lei Seca a população defende, a população quer. Operação identificada que tem... Tem balão. E isso é o correto. É o que a gente está pedindo e o que a gente vai fazer no estatuto. O político tem imagem arranhada, o polícito tem imagem arranhada, o Detran está com imagem arranhada, o Detra tem imagem arranhada, para com a população. É claro que nós não somos contra as fiscalizações, mas nós queremos as fiscalizações legais. A fiscalização, que a população não vai ter medo. Pelo contrário, a população vai ser parceiro. Eu tenho certeza. O coronel está aqui, tem uma experiência muito grande. Mudou muito o apoio da população para com a polícia como é hoje. Muito. A população abraça a polícia e vai abraçar o Detran. É isso que a gente pede, Alain. E eu tenho certeza, pela pessoa que eu conheço na polícia, que é o Alain, o presidente do Detran, o Glaucinho, que é um grande amigo, eu tenho certeza que nós vamos entregar à população o que a população merece, que é um atendimento de excelência. Eu tenho certeza que o Detran, junto ao Detran, a gente vai conseguir fazer isso junto a essa comissão, junto ao estatuto, junto à cartilha. Acho que a população só tem a ganhar se todos nós fizermos de forma coerente. Fazendo um adendo na fala do coronel, e deixar claro que nós não somos contra as operações, principalmente com moto, que moto é o maior vetor de crime e nós sabemos disso. Moto sem placa e tal, tem que agir com rigor da lei. Mas quando o senhor fala da mancha criminal, vou direcionar o presidente do Detran, você também não acha que é muito perigoso para a integridade física dos agentes do Detran estarem desarmados numa área de risco onde você fala da mancha criminal? É onde a gente pega as operações policiais para segurança? Sim, mancha criminal. Porrada nos vagabundos. Está dentro. Agora, se você pega o agente do Detran, que não tem, não está armado. Botar numa área de mancha criminal. Você não está expondo também, presidente, o agente do Detran? Então, é isso que a gente está querendo fazer essa diferenciação das operações de segurança e das operações de trânsito. São coisas distintas. E como bem disse o deputado Rodrigo Amorim, e nós temos isso em filmagem, que não é feito sarqueamento, não é feito a busca dentro do carro, não é feito nada. Não é feito. Sem que, em todas as operações que nós chegamos, sabe o que os policiais falavam com a gente? Meu irmão, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aqui, prova viva. Tanto a civil, contra a PM. Por que eles ficam ali? Fazem nada. Eu destaco que a polícia militar do Rio de Janeiro é a melhor polícia do mundo. Porque não trabalham com meios escassos, trabalham com meios inexistentes. Estão nas ruas para salvar a vida de quem nem conhece. Só que não vejo efetividade em uma operação junto com o Detran, principalmente quando o senhor fala da mancha criminal. Então, eu acho que é até expor os agentes do Detran quando você coloca em uma área de risco. Numa linha vermelha onde tem transito da vagabunda e o Detran está lá. Está expondo os agentes do Detran também. É essa a diferenciação e do Estatuto das Operações. É diferenciar a operação para tirar vagabundo, moto irregular, sem placa. Entendemos, moto é o maior vetor de crime para roubo, para homicídio, para tudo. Porém, as operações que eram Detran seguro, ela mudou totalmente o seu intuito. E aí, os senhores tiveram o prazer ou o desprazer de ouvir tudo que está acontecendo em relação aos reboxes aqui no Rio de Janeiro. Então, fica essa... Se levar ao comando essa demanda que os deputados constataram nas fiscalizações. Pode deixar, deputado Paulo Bel, que isso vai ser levado tudo ao comando da corporação. O Detro trabalha com os carros descaracterizados? Então, os carros descaracterizados são das operações volantes, que são para reprimir o transporte ilegal. Essa que dá tiro nos outros. Essa que são... Eu estou aqui, eu estou em posse de vídeos, onde teve disparo também em Magé. Não é a primeira vez que acontece isso. Tem que ir, eu estou em posse. Esse ano? É, fiscalização tem que ser ostensiva. Eu estou em posse aqui do vídeo, de um agente, e o senhor deve conhecer ele, porque... Você é ostensiva? Aqui, presidente, eu estou em posse aqui, presidente. Agora faz uma blitz descaracterizada do Detran. Ó, a blitz é totalmente errada. Aqui, está aqui, os carros descaracterizados do Detro. Quem vai parar com o carro descaracterizado? Ninguém vai parar. Eu não paro. Quem vai parar com o carro descaracterizado do Rio de Janeiro? Que loucura é essa? Aqui, presidente. Já avisa logo para o pessoal do Detran não me parar não, senão eu vou encher de bala. Isso é loucura. Presidente. Se me parar, eu encho de bala. Presidente. Se o carrinho desse me intercepta, descaracterizado, eu dou chupo no carro. Eu quero levantar esse carro para saber se esse carro é óbvio. Um carro descaracterizado como esse no estado do Rio de Janeiro? Presidente, eu estou aqui com a foto de um carro descaracterizado do Detran com a placa e aí eu vou pedir ao diretor do Detran que levante essa placa para saber se esse carro é agregado, se esse carro é do Detro. Porque ele está aqui operando pelo Detro, atirando nas pessoas e tem aqui também o vídeo o vídeo de onde o funcionário do Detro fala que vai invadir a casa do motorista. Está aqui também. Está aqui. Perseguiu e queria entrar na casa dos outros. Está aqui. Não é mentira. Está aqui. Fato. Bota o microfone aí. Vem lá de trás. O padrão está ligado. Está ligado. Ele poderia entrar dentro da casa e ele entraria dentro da casa. Poderia entrar dentro da casa. Isso é verdade. 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 Tira essa merda desse carro. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Pelo colete o senhor pode ver que é um policial militar adido. Muito sério. Mas adido é o Detro. Mas adido é o Detro. Sim. Está representando o Detro. Sim. Sem dúvida. Lá está aqui. Sem dúvida. Branco que anda com sirene atirando nos outros. O senhor pode passar a placa que eu vejo para o senhor agora sem esse carro. Ô Rafael. Outro carro também assina. Que me causa mais perfeita. Passa agora. Passa agora para a gente saber em audiência. É o Detro não saber de nada, cara. Aqui, Rafael. Tem mais vídeos ali? Deve ter uns 20 vídeos no meu acervo. Todos eles denunciando o Detro dessas operações. O Detro tem que acabar. Já viu a forma que o Detro está abordando as pessoas na rua? Vai acontecer uma tragédia, cara. Sabe por quê? Amorim, a abordagem, a abordagem, eu tenho certeza que não é orientação do presidente. Eu quero acreditar que não seja. Uma abordagem desferindo disparos? Não só disparos. Jogando o carro em cima, fechando o rodovia de forma brusca, ameaçando, descendo armado. Uma situação dessa vai acontecer, por exemplo, eu ando no Escolta, fortemente armada, porque eu estou ameaçado. Proteção do Estado tem vizinho, não é muito tamanho. Cheio de fuzil. Vai acontecer uma situação dessa, achando que eu estou fazendo transporte? Mas, irmão, imagina a tragédia que vai acontecer. Imagina a tragédia que vai acontecer se você fizesse com o carro de um policial. Você não tem noção dos vídeos que eu tenho aqui. Carro descaracterizado, abordando na rua, atirando nas pessoas, tentando invadir a casa. Botei aqui o áudio, você ouviu o que ouviu o Detran. Invadir a casa para poder pegar o motorista que recebeu isso, gente. Toda fiscalização tem que ser ostensiva, tem que botar isso no nosso estatuto. Rafael, o Detro mantém contrato de aluguel com esses veículos? Sim. Qual empresa? Carlex. Quantos carros? 65 veículos. 65? Isso, 65. E o valor? Para 70 fiscais? Para 85 fiscais. 65 veículos para 80 fiscais. Tem gente que fiscaliza sozinho no carro. E aí, para o contrato... É, é estranho. Eu posso passar todas as informações do contrato para os senhores. O valor você não tem? Nem média, mais ou menos? Não, não tem. Não tem. Eu quero pedir à Secretaria da Mesa e eu estou com o CNPJ dessa Carlex, por favor, levantar quando foi constituída essa empresa. 65. A gente fiscaliza os 92 municípios. Os diretores têm carro? Vocês têm carro alugado? Vocês têm carro alugado? Tem, o atendimento administrativo. Sim, senhor. Está nesse contato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, São quantos diretores? Temos o presidente, vice-presidente, chefe de gabinete, diretor técnico operacional, diretora... É mordomia para todo mundo. Todo mundo tem carro alugado? É mordomia para todo mundo. Todos são do contrato da Carlex. Todos vocês fazem... Eu não. Você tem um carro alugado ou não? Não. A vice-presidente tem? Sim. A vice-presidente tem? Sim. O diretor... Todos que eu citei para o senhor têm. Tem carro? Então só já falamos quem? Dez carros, né? A senhora, vice-presidente, a senhora faz missão na rua? O senhor faz, doutor? Missão na rua. O senhor faz, doutor? Eu sou. Não, não, o procurador jurídico. O senhor tem carro à sua disposição? O senhor não pode ir por transporte público, Uber, seu carro pessoal, metrô, DRT, qualquer coisa? O senhor precisa ter carro do de mordomia paga pelo povo do Rio de Janeiro? São todos os carros iguais? É a mesma categoria, todos os carros? O cara não faz nada na rua. Os carros administrativos são... Não, os carros, todos os carros que vocês utilizam são iguais? É um contrato só? As categorias dos carros, são todas elas iguais? Porque esse aqui é um Siena branco. Existem carros... É, existem carros administrativos... É um Voyage. Existem carros administrativos e carros de representação. Os carros de representação são diferenciados. Quais são esses carros? Eu acho que é só um carro acima, não fosse um Corolla, sedã, alguma coisa nesse sentido. Blindados? Não, acredito que não. Não tem nenhum carro blindado alugado? Não, não sei responder. Só tem um carro blindado alugado, é isso? São dois. Dois. Quem usa? Presidente, queria consignar essa mesa aqui... Não, quem usa? Eu quero entender quem usa. Quem usa os carros blindados? Além do presidente. Se a vice-presidente não usa, quem usa o outro carro blindado? Presidente, está tudo ao contrário. A empresa de reboque não tem reboque. O Deto que atira nos outros. Cada hora descobre mais coisa, cara. Entrando em domicílio para fiscalizar. Invadindo domicílio. Eu estou mudando as leis aí, a gente não está sabendo, cara. Presidente, posso falar? O presidente do Deto está assistindo e ele pediu para informar. O carro dele é blindado e o carro cedido ao secretário Austin Reis. É o outro carro blindado. É alugado pelo Detro? Sim. Como é que é? O carro do Detro é cedido ao secretário de Estado... De transporte. O Detro é uma autarquia vinculada a CETRAN. Coronel, na semana passada, inclusive, nós estávamos indo fiscalizar a comissão e no dia da audiência, nós recebemos a ligação do vereador de Itatiaia, na qual relatou a operação da polícia sozinha, sem Detran, junto com a APL. E aí eu tenho aqui as imagens de quatro caminhões da APL que fizeram essa operação sozinha com a polícia e levaram os veículos todos para vassouras. Itatiaia. Itatiaia. Isso aqui, ó. Tem todos os vídeos aqui, inclusive eu liguei para o comandante do batalhão, 37. Tenente-coronel Marcelo Brasil. Falei com o Brasil e ele, de imediato, ligou para o subtenente que estava responsável dessa operação, cancelou a operação, mas os carros que já estavam em cima do reboco foram presos. Foi uma apreensão irregular. Está aqui, ó. Aí essa situação específica de Itatiaia não é nem meu CPA. Não posso nem ver isso com o senhor. Se o senhor puder me passar, eu repasso para o comandante do CPA do Brasil e aí a gente vê essa situação. O senhor também falou que não existe esse convênio com o Detro. Não, a gente não tem convênio com o Detro hoje. E por que que nessa operação, aí eu sei que não tem o CPI do senhor, eu vou te enviar tudo e pedir que o senhor faça esse questionamento porque a PM operou junto com a APL retirando os veículos de Itatiaia e levando para Vassouras. Não existe convênio PM-APL, certo? Não, não. A PM não tem convênio com o depoço. Mas a APL funciona em muitas operações exclusivas da Polícia Militar. Coronel, em relação a essa situação que aconteceu em Itatiaia, o vereador esteve no momento da operação, foi muito maltratado. A gente estava na sessão, realmente, na primeira sessão, o vereador João Márcio esteve na operação. Chegou lá a operação, era só da PM com a APL. A distância da Itatiaia para Vassouras são duas horas. E aí, eu tenho aqui os carros, se o senhor ver os carros da pena, carrinho 1.000, mas carrinho estado que dá para rodar. Foram presos e levados para Vassouras. Aconteceu agora, semana passada isso. Eu liguei para o Brasil, ele mandou cancelar, mandou suspender a operação, mas essas pessoas já tiveram o carro preso, apreendido. Então, é uma operação ilegal porque o APM não tem convênio com a APL. Ainda mais para levar do município de Itatiaia até para Vassouras. Causa uma insegurança jurídica no cidadão. O intuito da CPI, transparência, esclarecer os fatos, mas, infelizmente, a empresa se ligou a falar, a APL. O Detro, respostas genéricas, respostas genéricas, sem peça nem cabeça. Em cada hora que a gente for mexendo, vai ter mais coisas. Deve ter outros contratos, deve ter outros milhões em contratos. Não estou satisfeito mesmo. O alvo da CPI é a empresa APL, porque essa empresa vem usando o Detro e o Detran, denigrindo as instituições e a polícia também junto. Porque quem tem o carro preso, ela não sabe o que é a APL. Ela sabe o que é o Detran, ela sabe o que é o Detro, ela sabe quem é a polícia militar, o governador. Nós falamos isso para o governador. Governador, o Sousa está com a imagem totalmente desgastada por conta do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vocês estão, literalmente, ferrando o trabalhador do nosso Estado. E ele admitiu. Ele se mostrou surpreso com o que nós encontramos nas fiscalizações, no que nós declaramos para ele, no que nós falamos para ele. E disse que medidas cabíveis vão ser tomadas. Quero destacar aqui que as operações, e aí eu quero um compromisso do Alain, não estão tendo reboques. Até porque não existe esse convênio com a APL. Não está tendo reboques. Nas que eu fui agora fiscalizar, só está tendo a orientação, infracionando, ótimo. E que permaneça assim e voltar no que nós pedimos aqui ao Detro, a suspensão não só que o presidente fez, foi parcial. Tem que ser a suspensão total até que se apure aqui os fatos nessa CPI. A APL não tem que receber mais um real do Estado. Não tem que mais receber um real do Estado enquanto os fatos não forem esclarecidos aqui nessa CPI. porque a CPI ela avisa isso, esclarecer, relatar. Só que quando a empresa se nega a falar, ela está admitindo uma culpabilidade e fazendo a gente de palhaço aqui. Nós estamos aqui desde duas horas da tarde. São oito horas da noite. Os senhores mesmos ficaram surpresos com as respostas que a APL deu aqui em alguns... O que não deu e o que o deu. Um pouco que falou foi... Um pouco que falou. Vocês ficaram surpresos com isso. E aí, essa conta do enriquecimento ilícito da APL não pode ser transferida para a população. A população não pode pagar essa conta de ter o seu carro rebocado de forma injusta, de forma incoerente. A população não pode pagar essa conta. Porque você também está sujeito a acontecer isso com um parente seu com você. Injustiça. É injustiça. E é isso que a gente vem brigando contra essas operações ilegais. Eu tenho certeza que a APM entende o nosso posicionamento, até porque o que nós brigamos nesse parlamento pelas tropas de segurança, e aqui eu digo essa bancada e mais alguns parlamentares, você não tem noção da briga que é aqui dentro para valorizar o trabalho dos agentes públicos de segurança. A gente destaca todo dia, briga todo dia, porque a gente sabe da importância da polícia no Rio de Janeiro. Nós sabemos da importância, por isso que nós valorizamos, coronel. E o nosso mandato está à disposição, não só da polícia militar, da polícia civil, do Degas, do Desip, do CEAP, justamente para defender o que a gente visa em valorização. Porque um funcionário trabalhando estimulado, valorizado, ele vai se dedicar mais. e graças ao governo Cláudio Castro, ele valorizou muito a polícia, vocês são prova-vivas disso, a valorização teve do governo Cláudio Castro, como também não tem agora o apoio dele nessas operações ilegais. E aí, Alain, eu quero destacar a sua vinda aqui, a vida do Deto, por mais que descobrimos mais coisas e não concordamos com o que foi falado aqui, mas a humbridade de vir aqui falar, ao contrário, da empresa, que está se enriquecendo em cima do Detran, que não teve a humbridade. Não teve a humbridade com a gente em loco lá em Vargem Grande, foram cinco horas o preposto chegar. Vocês não são disso, que os deputados foram cinco horas o responsável do pátio chegar? Cinco horas. E dizeram, volta segunda, volta segunda. E quem estava dentro do pátio não era funcionário da pele, não. Eram dois indivíduos lá de roupa preta que não são, dito por eles, não são funcionários e que ninguém sabe a que título de quem recebe. Sabe o que eles estavam fazendo? Com a guarda do carro das pessoas. O bem das pessoas estava sendo tutelado por dois indivíduos que a gente não sabe quem são. A senhora tem conhecimento disso? Eu vi no vídeo e em relação a essa questão eu gostaria de esclarecer que também estamos dialogando internamente a abertura dos pátios todos os dias. É uma sugestão. Não é sugestão, você vai estar no estatuto e a senhora vai ter que obedecer. Antes mesmo do estatuto. Não é sugestão sua? Não, é uma sugestão da comissão que nós estamos acolhendo. Não é questão de acolher, a senhora vai ser obrigada a cumprir. Independente do estatuto. Os pátios abrirão a partir do próximo mês. Fala uma porção de coisas como se fosse Benesse. O Detro agora ficou bonzinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai suspender, vai abrir. Só que está cego cinco anos, ninguém olhou para nada. O Detro está com seriedade respeitando o trabalho dessa comissão. atrás. Mas não é mais o que eu estou dizendo. A senhora não vai impor a narrativa aqui que o Detro é bonzinho. Pelo contrário, o Detro é o vilão nessa história. É o vilão do que faz com a população. A senhora pode torcer o rosto ou não. A senhora pode concordar ou não com a minha afirmação. Mas eu estou lhe dizendo, uma instituição pública que gasta milhões de reais, centenas de milhões de reais do meu dinheiro, do dinheiro das pessoas que estão assistindo a gente agora. Aí agora vem colocar uma narrativa aqui que o Detro vai resolver, o Detro vai fazer, o Detro vai obedecer a lei que nós vamos instituir em alguns dias. Presidente, eu convido também a vocês visitarem os pátios. Eu queria ver se vocês encontrassem o carro de vocês, o veículo de vocês, que muitas vezes o pessoal está pagando a pressão e não estivesse naquelas condições lá. Que na verdade não é um pátio, não é um depósito. Nós nomeamos como cemitério de veículos. Porque os carros ficam expostos ao tempo, a interpéries, deterioram o tempo, todos os carros deteriorando, todos os carros. Todos. E a pessoa ainda paga para ter o seu carro deteriorado. Visita. Pega o carro que está sendo pago pelo Estado para vocês, vai de depósito em depósito. Vai porque vocês vão encontrar coisas absurdas. O que nós estamos mencionando aqui, muitas das vezes, não dá dimensão do que nós encontramos lá. Nós não fomos até o final do pátio de Vaz da Igreja, acredita nisso? Nós paramos onde tem um galpão, onde tem uma estação de gás ali montada que não está legalizada. Nós paramos ali. Ainda tem muito para trás, muito. Nós paramos ali no depósito, no galpão, que o único pedido de legalização foi o galpão e a guarida. Mas tem várias edificações lá dentro, que é tudo irregular. Faça essa visita. Vê os carros acabando, se apodrecendo. Às vezes o carro rebocado de uma forma incoerente, ilegal, está lá se acabando. Presidente, após o bombeiro tornar nulo a liberação, o certificado de liberação, nós estávamos presentes, fizemos afixar o ato do bombeiro num portão. A pele arrancou no dia seguinte? No dia seguinte não. Minutos depois. Minutos depois, desrespeitando essa comissão, desrespeitando os deputados, arrancaram o certificado do bombeiro tornando nulo o certificado de liberação, arrancaram e cooperando. Eu tenho um vídeo aqui. Vocês saíram daqui, voltaram a funcionar. Isso é falta de respeito com esses deputados. Falta de respeito com o bombeiro. Minutos depois, só foi a gente virar as costas. E isso está acontecendo. E é por isso que esse contrato é obscuro. Porque ninguém quer respeitar as leis, ninguém quer respeitar as normas. Então peço que, mais uma vez, eu interro as palavras do presidente que o deputado tome a atitude cabiva em relação ao depósito de Vargem Grande. que o deputado